Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler no mês de março Em fevereiro eu fiz uma TBR e eu segui a TBR bem direitinho Então eu tô muito feliz, esse mês eu resolvi fazer de novo uma TBR Enquanto estiver dando certo eu vou fazendo, quando parar de dar certo eu paro Então eu vou mostrar agora pra vocês todos os livros que eu quero ler no mês de março Claro que vão entrar outras coisas, porque enfim, é a vida né Mas basicamente assim, eu vou tentar ler esses que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas com certeza vai entrar outra coisa atropelando e talvez saia tudo diferente Bom gente, logo agora no início de março eu quero terminar duas leituras que eu comecei em fevereiro E eu não terminei em fevereiro, que a primeira é A Rebelde do Deserto da Owen Hamilton Eu tô lendo esse livro, tô na página 119, tô gostando, tá meio confuso, mas tô gostando Então quero terminar logo agora em março E também quero terminar a minha história da Michelle Obama, que eu também comecei em fevereiro E não dei conta de terminar, eu tô na página 60 eu acho, 69, alguma coisa assim Ele tem 400 e poucas páginas, então quero terminar agora em março também Acho que março é um mês longo, vai dar pra eu terminar esse livro Que por enquanto ele tá bem fluido, tá bem tranquilo Então minhas duas primeiras leituras que eu quero terminar logo agora em março São A Rebelde do Deserto e Minha História Outro livro que eu quero ler agora em março é A Segunda Vida de Missy, da Beth Moray Eu não sei nada sobre esse livro, eu só sei que ele tem uma capa fofinha Que tem um cachorrinho, uma senhorinha aqui Então eu tô bem animada pra ler, mas eu realmente não sei nada, nada, nada sobre essa história Mas eu acredito que seja aquela história levinha Que pra gente ler assim, sabe, quando a gente tá estressado e tal Eu acho que vai me ajudar e vai dar um up aí nas minhas leituras Outro livro que eu quero ler agora em março é Uma Maravilhosidade, que eu recebi da Intrínseca Que é isso aqui, olha que coisa mais linda esse livro Eu estou apaixonada Então eu quero, assim que eu recebi eu falei, eu quero começar Mas eu falei assim, não, vamos deixar pra março porque eu já tô com muita coisa Que é Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James A única coisa que eu sei desse livro também é que é uma fantasia africana De resto não sei mais nada, espero me surpreender E é a coisa mais linda, eu tô apaixonada nesse livro Quero muito ler agora nesse mês E o último livro que eu tenho a intenção de ler em março É Admirável Mudo Novo, do Aldous Huxley Esse é um dos meus livros favoritos da vida Eu já li esse livro, ele tá aqui, ó Cheio de marcações Porque eu já li esse livro em 2016 É uma distopia clássica É a minha distopia favorita até o momento Então quero muito reler aí nesse meu projeto De reler os livros da Folha Grandes Nomes da Literatura E trazer a resenha aqui pro canal, vamos ver se vai dar Porque esse aqui eu vou deixar por último Como é uma releitura, né? E é um projeto que eu tô fazendo assim ao longo da vida Não tenho pressa Então se eu não... Quando eu conseguir determinar aqueles ID todos Aí eu vou pensar em pegar esse aqui Mas eu espero muito que dê tempo Que dê certo Porque eu gostei tanto Eu li esse livro em 2016 E eu lembro que eu amei Tanto que ele entrou pros meus favoritos da vida E é uma das minhas distopias favoritas Então tô bem animada pra fazer essa releitura também E aí é isso, gente Esses são todos os livros que eu pretendo ler agora no mês de março O março é um mês bem grande Eu espero que dê certo Eu espero que sejam leituras que eu goste bastante também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal Não esqueça também de se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau